Olá, estou de volta e neste episódio nós vamos aprender a importância da física na fotografia. E na sequência nós vamos resolver uma questão que caiu no Enem. Olhe na tela e vem comigo. Questão 89 do Enem 2014. Uma questão relacionando os conceitos de cores-luz primárias e secundárias e a utilização de filtros para tirar fotografias. Antes de discutir a questão, primeiro eu vou apresentar para você aqui uma fotografia sem filtro e com filtro. Observe que na fotografia sem filtro, o padrão de verde é muito forte, ela está muito esverdeada. Quando você utiliza um filtro adequado, ele vai retirar o excesso de verde. Então, por exemplo, a areia, que naturalmente tende para o branco, ela está esverdeada porque ela está refletindo o verde. O filtro vai retirar esse excesso de verde, mantendo aquilo que de fato é verde e aproximando a fotografia daquilo que deveria ser a cor natural. Aqui está mais esverdeado porque o ambiente está iluminado e a reflexão do verde provoca esse tom esverdeado. Então, esse é o objetivo do filtro. Retirar o excesso de luz que não deveria estar ali. Para compreender melhor, vou utilizar uma simulação do site FET Simulações em Física. FET, Interativos e Simulações, você vai entrar Física, Luz e Radiação. Visão de Cor é o simulador que eu vou utilizar. Você pode utilizar o padrão RGB para compreender como se dá a composição de luz a partir da soma das cores vermelho, verde e azul. Mas aqui eu vou explorar apenas uma lâmpada. Fica a seu critério voltar lá e explorar o outro simulador RGB que pode cair em outras provas do Enem. Vou colocar uma lâmpada amarela e vou ligar. Aqui o padrão está como um feixe de luz, mas eu vou utilizar o padrão fótons. Então, tem fótons saindo da lâmpada e chegando aos olhos do observador de maneira que ele enxerga amarelo. Vou colocar um filtro. Este filtro também é amarelo. O objetivo do filtro é filtrar as outras cores e manter somente aquilo que é igual a ele. Então, se o filtro é amarelo, ele deixa passar só amarelo. Só para você compreender isso, por exemplo, se ao invés de utilizar uma lâmpada amarela eu utilizar uma lâmpada branca que emite todas as cores observe que ele filtra tudo e o cérebro enxerga apenas o amarelo. Então, este é o objetivo do filtro. Voltando para a minha cor de lâmpada amarela eu posso mudar ou a cor da lâmpada ou a cor do filtro. Observe que eu vou mudar a cor do filtro aqui e observe que agora eu estou mudando o tom. Está muito mais próximo do verde. Ainda não é verde, mas é uma composição de amarelo com verde. Então, ele começou a bloquear alguns fótons. Eu vou trazer ainda mais para cá. Observe que agora ele está bloqueando a maioria e passando poucos. Então, observe que o cérebro enxerga isso já com uma cor diferente já que está chegando poucos fótons de luz amarela. Vou tender a fazer isso ficar completamente verde. Ao ficar verde, ele bloqueia completamente o amarelo. Nenhum fóton chega ao observador. Na ausência de luz, o cérebro vai enxergar isso como sendo preto. Então, o cérebro enxerga isso aqui como sendo preto já que não chegam fótons aos olhos do observador. Eu posso, então, colocar qualquer outro filtro aí e vai estar completamente bloqueado. Ele só vai deixar passar amarelo ou se tiver alguma cor que tenha composições de amarelo permitindo passar um pouco do feixe. Se você compreendeu isso, isso já é suficiente para a gente responder a questão. Voltando lá na questão, diz assim. É comum aos fotógrafos tirar fotografias coloridas em ambientes iluminados por lâmpadas fluorescentes que contêm uma forte composição de luz verde. A consequência desse fato na fotografia é que todos os objetos claros, principalmente os brancos, aparecerão esverdeados. Para equilibrar as cores, deve-se usar um filtro adequado para diminuir a intensidade da luz verde que chega aos sensores da câmera fotográfica. Na escolha desse filtro, utiliza-se o conhecimento da composição das cores luz primárias, vermelho, verde e azul, padrão RGB, e das cores luz secundárias, amarelo, que é o vermelho mais o verde, o ciano, que é o verde mais o azul, e o magenta, que é o vermelho mais o azul. Na situação descrita, qual deve ser o filtro utilizado para que a fotografia apresente as cores naturais dos objetos? Bom, eu quero filtrar o verde. As superfícies que são brancas tendem a refletir todas as cores. Se o ambiente tem uma composição forte de verde, o branco vai aparecer esverdeado e eu quero reduzir isso. Então, para reduzir isso, o meu filtro tem que bloquear o verde. Para bloquear o verde, ele não deve ter composições de verde na sua cor. Então, vamos observar a letra A, ciano. Ciano é verde mais azul. Eu não quero que passe verde. Então, não é bom que o meu filtro tenha verde. Então, ciano não é a cor adequada. Verde piorou. Eu não quero que passe verde, o filtro não pode ser verde. Amarelo. Amarelo é vermelho mais verde. Deixa passar amarelo, vermelho, e deixa passar verde. Eu quero bloquear o verde. Então, não é adequado que utilize amarelo. Magenta. Magenta é vermelho mais azul. Deixa passar vermelho, azul. Magenta, composições de vermelho mais azul, mas tende a bloquear o verde. Então, aquilo que for branco e estiver refletindo o verde, ao passar pelo filtro magenta, o verde vai ser bloqueado. Consequentemente, magenta é o filtro adequado. Vermelho não, porque vermelho só deixa passar vermelho. Com isso, a resposta para esta questão é a letra D. Vale a pena você acessar o site que eu citei, FET, Simulações em Física, acessar o simulador e explorar outras possibilidades. Principalmente, explorar o padrão RGB, que pode vir a cair em outras provas do Enem. E aí você pode compreender como se dá a composição. Vermelho mais verde chegando no cérebro, resulta no amarelo. E aí você pode variar estas intensidades e compreender como se dá a formação das cores. Ok? Então, eu fico por aqui. Questão 89 da prova branca de 2014. Resposta correta, magenta, letra D. E aí, você gostou deste vídeo? Se você gostou, curta, compartilhe e fique sabendo que eu tenho mais de 200 questões resolvidas do mesmo jeito. É o nosso curso completo, a Física no Enem. Infelizmente, o número de vagas são limitadas. Então, se você quer garantir agora a sua participação, acesse fisicainterativa.com, a Física no Enem, e venha aprender Física aqui com o professor Paulo Vicente. Te vejo no próximo vídeo. Tchau.